Fala aí galera, tudo bem? Então meu nome é Vitor, eu fui aprovado no concurso da Marinha, no corpo de intendentes, eu formei administração e eu fui aluno do CEPREM, eu ensino à distância, na turma de resolução de provas antigas da Marinha. E o professor Joelson, que é o professor desse curso, ao comunicá-lo que eu havia sido aprovado e agradecer, ele pediu como forma de agradecimento gravar, está gravando esse vídeo motivacional aí para a galera que vai tentar a prova, as próximas. Então é nada mais justo do que eu estar fazendo esse vídeo. Primeiramente, como eu falei, meu nome é Vitor, eu sou de Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Teoflotone, bem interior de Minas. Estudei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Formei agora em março de 2014, no ano passado, no início do ano passado. E vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês aí que vão tentar a prova, espero que de alguma forma eu possa estar ajudando aí, motivando a galera, porque ser aprovado no concurso assim é uma missão árdua, mas que com um esforço correto, com muita dedicação e fé em Deus é possível atingir. Então eu vou estar passando algumas dicas aí para a galera que vai tentar. Eu vou falar da minha trajetória, eu formei e eu queria concurso, realmente sempre meu foco foi concurso. E na época que eu formei exatamente não tinha nenhum concurso assim que me enchia os olhos. No entanto, esse da Marinha, que eu estava ligado nos últimos anos, ele já tem uns 5, 6 anos, uns 4, 5 anos que ele abre uma quantidade de vaga considerável para administrador, de 30 a 50 e pouco, nesse intervalo. Então eu vi, ele falei, opa, esse concurso é um concurso que se pintar aí no meu ano de novo, no ano que eu formar, eu vou tentar. E assim, numa época que eu estava bem assim, perdido sobre qual concurso tentar, abriu o edital desse concurso, precisamente no fim de abril, no final do mês de abril. Quando eu vi esse concurso, eu falei, opa, é esse concurso mesmo que eu quero, esse é o meu concurso 44 vagas, e para administrador, para o concurso do porte, que é esse da Marinha, isso não é comum. Então eu vi como uma excelente oportunidade. Então eu comecei a estudar com base no edital, com base nos livros do edital, porém, assim, de uma forma não muito organizada, um pouco perdida, assim, um pouco, um pouco, é, não sabe exatamente o quanto eu estudava de cada matéria e tal. Aí eu estava no grupo do Facebook, no grupo desse concurso, o grupo do Facebook, e vi lá uma publicação com um banner sobre esse concurso do CEPREN. Aí eu vi, não conheci o CEPREN, nunca tinha ouvido falar, mas eu vi com bons olhos, falei, opa, isso aqui pode ser uma boa, um bom caminho, né, de eu fazer um estudo estratégico. E resolvi apostar, comprei o curso, né, que eram videoaulas de resolução de todas, todas não, né, as últimas 5, 6 provas da Marinha, 4, 5, não estou lembrando nesse momento, e também tinha outros conteúdos também, é, de, de, para leitura mesmo, e tinha um chat de resolução de, de, de dúvidas, né, para tirar dúvida, e, assim, é, o curso, acho que começou, ele foi liberado, realmente, no início de maio, foi quando o meu estudo, assim, decolou, quando o meu estudo melhorou exponencialmente, assim, consegui render mais, eu estava vendo que o estudo estava mais focado, realmente, no concurso, porque, é, são, assim, quatro coisas que eu considero fundamental, minha opinião, para se passar no concurso. Uma é aquele estudo diário ali, aquele, aquele feijão com arroz ali, aquele estudo que só você sabe, só você, é, é você contra você mesmo, você está, é, que só você sabe o que você passa, só você, você estudar diariamente, fazer exercício, ler, é, buscar, buscar, aumentar seu leque de conhecimento, é a primeira, outra é estudar estrategicamente, não adianta você estudar, comer livro, se você não, 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 entender a aplicabilidade de, das informações que você absorve, né, então, é você estudar estrategicamente, ver a banca, ver como está o perfil da prova marinha, ter um perfil muito bem definido, não adianta você querer estudar, igual eu falei, engolir o livro, mas, de uma maneira que não se aplica a prova da marinha, para quem vai tentar ela, e, assim, outra coisa, é, é você confiar no seu taco, assim, você confiar, você acreditar que vai conseguir, porque, porque, quando você acredita, né, no seu potencial, não vai ser um primeiro, um dia ruim de estudo, uma prova, uma prova que você faz, mal, que vai te derrubar, você acredita que, apesar dessas dificuldades, você tem potencial, eu, por exemplo, nunca fui um aluno excelente na, 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 na faculdade, muito pelo contrário, fui um aluno normal, mas eu acreditava que, na hora, em alguma hora, eu podia, é, com muita dedicação, muita entrega, conseguir resultados bons, né, outra, também, é você ter equilíbrio mental, porque, quando você está estudando para concurso, não é uma fase fácil, você fica, né, mais, mais, assim, para baixo, oscila muito o seu humor, tem dias que você, é, não vai, é, o estudo rende, você fica feliz, tem outros que você está de saco cheio de estudar e fica, um pouco para baixo, mas é manter o equilíbrio, saber que isso faz parte, então, essas, essas quatro coisas, eu acho fundamental, é, para a pessoa que quer passar em concurso, e esse da Maria, não é diferente, tá, como eu falei, a banca tem uma, tem uma, tem um perfil muito bem traçado, na verdade, nesse ano, 2014, eu dei uma, uma mudada, né, mas, no geral, deu uma pequena mudada, assim, é, alguns conteúdos que não vinham sendo muito cobrados, foram cobrados, mas, no geral, tem um perfil muito, muito bem definido, então, esse, esse curso que eu fiz de resolução de prova, com os professores Rodrigo, Joelson, né, e outros, foi, foi, foi crucial, foi quando meu, meu estudo tomou um direcionamento bom, e eu resolvi demais as provas, resolvi, resolvi, resolvi uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até, era um ponto que eu não, praticamente, fechava as provas, sabia o que que estava, por que que estava certo, por que que estava errado, qual era, o que poderia, é, de que forma poderia vir cair na, na próxima prova, então, é, repetir sistematicamente as questões, porque, como eu falei, o perfil é muito bem, muito bem definido, é, outra coisa, também, outra dica que eu acho interessante, é você fazer outras provas de concurso, você não ficar, é, provas que tem um, provas para administrador, né, que tem um conteúdo parecido, porque, é, aqui, treino é treino e jogo é jogo, então, se você, não, não botar o time para jogar, não fazer outras provas, você vai, é, você pode, na hora da prova da marinha, se perder com questão de tempo, nervosismo, no entanto, se você faz outras provas, você ganha uma, uma experiência ali, você, você, você erra uma coisa, uma prova, que você fala, pô, mas como que eu errei isso, e na outra, como cai, você, você, você lembra do seu erro, e você mata a questão, você não, não erra duas vezes, então, você tem que se expor, fazer outras provas, para, é, essa questão de tempo, questão de, de, de não ficar nervoso, eu, por exemplo, nessa prova da marinha, eu fiz, uma, uma, uma semana antes, eu fiz a prova da aeronáutica, que o conteúdo era mais ou menos parecido, e duas semanas antes, eu fiz uma outra prova, também, para administrador, num, num órgão aqui de Minas, e, assim, na primeira, eu não fui tão bem, errei umas, umas coisas boas, na segunda, eu já fui melhor, e, e, na marinha, eu, eu consegui, é, ir melhor ainda, então, eu fui, eu, é, quando eu fiz a prova da marinha, eu já estava, já estava com uma certa experiência de prova, então, é, é, botar o time em campo, é, é, fazer prova, mesmo que você não seja o concurso do seu sonho, você vai, faz, é, ver como que é, assim, o nervosismo de lá fazer prova, o tempo, gerir o tempo da maneira correta, então, eu acho uma, uma dica interessante, é, é, e voltando na questão de confiar, né, confiar no taco, eu, esse concurso, normalmente, ele, ele era em julho, algumas vezes foi em agosto, e esse ano de 2014, com a Copa, ele, a edital abriu, em abril, no mês de abril, no final do mês de abril, e em 1º de junho já, 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 já foi a prova, então, foi um tempo curto, mas que, assim, é, evidencia que, que dá pra passar de primeira, dá pra passar de primeira, como eu falei, eu nunca fui um aluno excelente, mas, nesse momento, nesse meio tempo, do edital até a prova, minha dedicação foi, assim, enorme, eu acordava pensando na prova da marinha, dormi pensando na prova da marinha, então, é isso, é quem, quem fala, ah, tem pouco tempo, não dá, não tem disso não, não tem disso não, é esforçar, estudar de maneira estratégica, né, que dá, que dá pra passar, não é um bicho de sete cabeças a prova, é possível, né, é possível, sim, passar, e, e o CEPREM foi aquele, foi o, assim, foi a, o que tava faltando pra, 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 pra meu estudo decolar, quando, como eu falei, quando eu entrei no curso, né, rendeu muito meu estudo, inclusive, no, no curso, né, tem uma parte de chat lá, que os outros participantes do, do curso, você tem acesso a eles, e nisso, um rapaz, lá de Fortaleza, veio falar comigo, ah, você vai me estudar junto, é, sim, eu tô, tô na pilha de estudar, e tal, e eu falei, eu falei, pô, vamos, vamos sim estudar, e passamos a estudar por Skype, fazer prova, resolver prova junto, por Skype, e isso, é, me, me deu um novo ensinamento também, é você compartilhar o estudo, você, é, ao você, quando você compartilha o conhecimento, você explica alguma coisa pra alguém, mesmo que seja o seu concorrente, é, não tem, é, você, você, fixa mais esse conteúdo, então, não tem essa, ah, se eu vou guardar o, conhecimento pra mim, porque eu tenho que passar, e, eu não posso dar, né, armas pro adversário, não é isso, tem, né, tem muitas vagas, então, dá, quem for passar, quem realmente merecer passar, vai passar, então, é, então, você está aberto a estudar em grupo, que nem que seja por Skype, por exemplo, eu, eu e ele, o que a gente fazia, a gente via as aulas, das aulas, eu fazia um slide, as partes interessantes da aula, que eu achava, porque as aulas, além de resolução de exercício, que fique claro isso, o cara só, não é só resolução de exercício, pronto, ele explica o conteúdo da questão, então, é, você, ao fazer a questão, você sabe o que está envolvendo a questão, e outras coisas que estão relacionadas, então, não é simplesmente resolver a questão, isso que eu achei interessante do curso, óbvio que tem que ter seu, tem que ter um estudo por trás, você tem que buscar o conhecimento, nos livros mesmo, no edital, né, fazer bastante exercício, mas o, mas o, o curso, apesar de se chamasse resolução de provas antigas da marinha, ele te dá um, te dá um conteúdo a mais, então, eu achei muito interessante nesse sentido também, então, eu passei a estudar com ele, então, na medida que a gente estudava via as aulas, eu fazia slides sobre as aulas, assim, né, sobre o conteúdo, e ele fazia um mapa mental, ele tinha a manha no programinha lá que fazia mapa mental, ele fazia o mapa mental, eu fazia os slides, ele me passava o mapa mental, e eu passava para ele os slides, então, fluiu bem, assim, eu, graças a Deus, passei, e ele ficou muito perto de passar, assim, ficou na lista de espera, né, ficou bem perto de passar também, por detalhe não passou, mas, se Deus quiser também, ele vai, vai ser um dos que vão ser aprovados aí, né, em breve, e, assim, então, é isso, é, bastante dedicação, assim, é se entregar mesmo a esse objetivo, tipo, como eu falei, respirar essa prova, né, e, e, assim, aí, falando sobre a prova, fiz a prova, também, falei, pô, não sei lá, acho que, porque, no ano anterior que eu fiz, o ponto de corte foi 84%, e eu fiz a prova, assim, pô, não sei se vai dar, e tal, acabei tirando, é, acabei acertando 78% da prova, então, falei, pô, vou rodar, né, porque já, seis pontos percentuais do, do corte passado, mas, assim, quando é para ser, meu amigo, a coisa, é mesmo, e o corte abaixou, enfim, em razão do, do nível mais elevado da prova, tinha umas questões, um pouco diferentes, um conteúdo novo, que não havia sido muito abordado ainda, então, graças a Deus, consegui ser aprovado, e meu recado é esse, gente, é, é, vocês estudarem com estratégia, com muito foco e determinação, é, pedir, nos momentos difíceis, pedir a Deus ali, uma força a mais, uma energia a mais, porque, não é fácil, mas é uma missão possível, é, que com muita entrega, é, dá sim para conseguir, né, e eu estava devendo esse vídeo para o professor Joel, você já tinha lá, quase dois meses já, mas agora deu para estar gravando aí, e agradecer ele mais uma vez, foi fundamental para eu ter passado, foi um sonho que eu, que eu, que eu realizei, minha família, quando você conta uma notícia que você foi aprovado pela sua família, a reação é assim, você vê a reação da sua mãe, seu pai, a alegria, né, eles valem, mas que vale todo suor, todas as noites ali de sono que você perdeu, e mais um, vale muito mais que isso, inclusive, então, assim, é, agradecer a Deus, né, mais uma vez, e deixar esse recado, galera, dá, mesmo que, foi a primeira vez que estiver tentando, acredita que dá, né, e, deixar um abraço para o professor Joelso, e dizer que qualquer coisa, qualquer dúvida à parte, ali, estamos à disposição, para responder na medida do possível, e é isso, desejar sorte aí à galera que vai tentar, e, aqueles que realmente merecerem, certamente, vão estar lá com a gente na marinha aí, nesses próximos anos aí, tá bom, galera, então é isso, fiquem com Deus aí, muito foco, muita determinação e sorte, é isso aí, valeu, abraço!